E hoje nós vamos falar de um tema atual, muito presente, até porque nós estamos no dia 30 de abril, estamos terminando o mês de março, estamos numa semana santa, finalizando, quase chegando aí na Páscoa e a grande chance que todos nós estamos tendo de realmente renascer nessa Páscoa. Eu sei que nós estamos passando dificuldades em algumas circunstâncias, eu sei que as coisas não estão normais, não é? Eu vindo para a rádio hoje, eu percebi isso claramente nas ruas, a Paulista completamente vazia, não é? Os prédios, enfim. Mas como eu sempre digo e como eu venho aprendendo, está tudo absolutamente certo, na mais perfeita ordem divina. Então muitas vezes nós precisamos ir para o caos, para as dificuldades extremas, para depois voltar num padrão de equilíbrio, com mais harmonia, com mais luz. Então é claro, é claro, de tudo que eu venho estudando, eu já falei para vocês aqui, que quando começou essa situação, há um ano atrás, eu me inscrevi em três cursos, cursos importantes da ressonância Schumann, dos flashes solares na Terra, cursos de física quântica, de geopolítica, porque eu tenho um papel fundamental na vida das pessoas que passam por mim, que me procuram, né? Que é de orientação. E eu gosto de orientar da forma mais fiel, mais possível, mais real, né? Mais legítima possível, pra que as pessoas, pra você que passa por mim, realmente tenha todas as ferramentas em suas mãos. E eu sei, e vou falar aqui claramente, que nós estamos numa grande batalha energética, né? Das trevas, da luz, do bem e do mal, mas eu sei que o bem sempre vence. E eu sei que tudo está certo, e nas hostes celestiais, a luz já venceu. Então, é uma questão só de materializar aqui na Terra. Só que o que que acontece aqui na Terra, nesse planeta, não é? Nós precisamos ter consciência. Isso mesmo, cada um de nós precisa aprimorar a sua própria consciência. O que que é ciência? Ciência é conhecimento, né? Conhecimento de algo. E quando você tem com ciência, significa que você está tendo a ciência de si mesmo. Ou seja, você está tendo a oportunidade de se conhecer. E esta ciência, que eu venho levantando bandeiras há tantos anos na minha vida, eu deixei duas profissões para me dedicar amplamente em ser numeróloga, né? Não sei se muitos sabem, mas eu deixei a formação em direito, onde eu tenho a carteirinha da OAB, né? Me formei, tudo certinho. Eu deixei a formação de psicopedagogia, com todas as especializações possíveis dentro da matéria. Porque o que eu sei fazer de melhor é isso. É isso. É isso que eu faço aqui. É isso que eu faço quando você passa por mim lá no consultório. E a grande chance que nós estamos tendo agora, vibrando nessa frequência de semana santa, de recolhimento, de quaresma, enfim, de quarentena, não é? É de se resgatar verdadeiramente, de se reinventar e de renascer, ressurgir, né? É o renascimento, é a ressurreição de coisas boas para a nossa vida. E nada melhor do que a gente se conhecer, se conscientizar das nossas potencialidades. Quantos de nós fica patinando na vida? Porque fica apenas no mundo das ilusões, né? Nas ilusões, nas coisas do mundo, nos medos, nas tragédias, nos problemas, nas dificuldades, e esquece de verdadeiramente conhecer o seu próprio potencial. Quantos? Eu já vivi isso lá atrás, né? Eu já vivi as coisas do mundo muito intensamente, aonde eu era, acreditem se quiser, estou falando isso há muito tempo atrás, mas acreditem se quiser, eu era uma pessoa medrosa, pessimista, ansiosa, não é? Eu duvidava de tudo, eu era a Benção Tomé, eu só acreditava no que eu via, porque o meu traço de personalidade é mais racional, apesar de eu ser muito amorosa, né? De eu ter um amor infinito dentro do meu coração, mas eram características que eu tinha, enquanto eu não tive a consciência. E quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu fui, por brincadeira, aquela coisa de molecada de faculdade, passar por uma consulta de numerologia, e nessa consulta, uma pessoa muito querida fez o meu mapa, e essa pessoa até se assustou um pouco, porque ela viu uma menina, uma criança, 17 anos, na frente dela, e ela falava assim, nossa, você tem um 7 na sua essência, nossa, você tem outro 7 no seu nome, nossa, tem outro 7, meu Deus, outro 7, enfim. Eu saí dali achando que eu ia acontecer alguma coisa comigo, né? Porque era tanto 7, e no final eu falei, não, eu vou estudar isso daí, eu vou conhecer o que todas essas potencialidades podem me trazer, e por isso que eu estou aqui hoje, você pode ter certeza. Eu entendi a minha missão. É lógico que com 17 anos eu passei pelos processos, né? De formação acadêmica, dessas duas formações que eu acabei de falar, mas paralelamente eu sempre fui estudando, eu sempre fui buscando conhecimento, essa consciência, a espiritualidade independente de religião, até que um dia eu despertei e eu falei, o que eu sei fazer de melhor é isso, é identificar pelos números a capacidade das pessoas que elas mesmas não enxergam. E por isso que esse trabalho deu muito certo, por isso que eu cresci profissionalmente dentro desse trabalho, não é à toa que dia comecinho de junho desse ano, eu completo 22 anos de Rádio Mundial, agora Vibe Mundial, e estou firme e forte. Não é à toa que os meus clientes voltam todo ano para atualizar os seus estudos, os seus mapas, porque sabem a grandiosidade desse conhecimento, dessa consciência, e o convite que eu faço para você nesse momento é exatamente esse. Você vai esperar o que para você se conhecer, para você ter a consciência daquilo que você tem de mais importante na sua vida. Ou de repente você prefere ficar nessa mesmice, nesse medo, nessa escassez, nesse reclamor, não é? Então o convite é esse, é você entender que a única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Eu sou uma facilitadora. A minha função, a minha missão é passar esse conhecimento de uma forma ordenada, de uma forma positiva e equilibrada para que você pegue todo o seu conhecimento, todas as suas potencialidades para você colocar em prática na sua vida. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Se você não quiser. Então é verdadeiramente esse o convite. O convite é para a gente renascer. Não dá mais para ficar nessa mesmice. Ou você vai ficar esperando mudar governo, o seu chefe, o seu vizinho. Você vai ficar esperando as coisas melhorarem. Não. A melhora é de você para a vida. E aí, consequentemente, tudo flui com muito mais naturalidade e facilidade. Então vamos agora, nesse momento, pegar firmes aquilo que há de mais precioso na nossa vida, que é a conscientização. É você se conscientizar de toda a força, de todo o poder. O poder é conhecimento. E o conhecimento é poder. De tudo aquilo que você traz. Ou você acha que é por acaso que você tem o nome que você tem. Você acha que é por acaso que escolheram esse nome para você? Você acha que é por acaso que você tem esse sobrenome? Essa combinação de letras? Você acha que é por acaso que você nasceu nesse dia, mês e ano? Nessa hora, minuto e segundo que está marcado no seu registro de nascimento? Não tem nada por acaso. Tudo está escrito perante a ordem divina. E cada nome, cada sobrenome, cada data, cada hora, traduz uma potencialidade sua que, às vezes, você está desperdiçando, porque você não está se conscientizando de tudo isso. Você não tem consciência de todo o seu potencial. E o convite é esse. Venha entender que ninguém vai mudar nada na vida, na cidade, no país, no planeta, se cada um de nós não fizer a sua parte de conscientização. E olha, esta ciência é tão sublime, ela é tão maravilhosa. Pena que em muitos e muitos anos ela ficou adormecida, até porque a gente sabe que foram algumas circunstâncias que até desprestigiaram esta ciência tão maravilhosa dos números. Mas se você for também prestar atenção, tudo é número na nossa vida. O seu endereço tem número, os seus documentos têm número, tudo, tudo o que você vai fazer com hora marcada, ao exame, tem aquele número do protocolo, enfim, tudo é regido por letras e números. Então, você acha que tudo isso é por acaso? Vamos fazer diferente nessa Páscoa, né? Essa Páscoa, independente da religião, do cristianismo ou não, porque os judeus também comemoram a Páscoa, é a força, é a possibilidade de ressurgir de um recolhimento. É de verdadeiramente renascer para o que há de mais bonito, bom, belo e bem. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM